Na quarta e última reportagem da série Educar para Transformar, vamos mostrar que o ensino profissionalizante e a educação de jovens e adultos estão transformando vidas, principalmente de quem precisou parar os estudos, mas não perdeu a esperança e voltou para a escola. Ester foi mãe quando tinha 15 anos e precisou parar de estudar para cuidar do filho. Dez anos depois, ela está de volta à sala de aula e pretende concluir o ensino fundamental. Resolvi buscar o que eu não pude buscar antes. Concluí o meu estudo e consegui um curso que eu sempre quis fazer, Operação Logística. Então agora eu tive essa oportunidade. Mais da metade da população brasileira com 25 anos de idade ou mais ainda não concluiu a educação básica, que inclui os ensinos fundamental e médio. Por isso, turmas como esta aqui são muito importantes para recuperar o tempo perdido. Esses alunos estão estudando no EJA, projeto de educação para jovens e adultos. Além de estarem em situação de vulnerabilidade, são alunos que tiveram pouco acesso à parte tecnológica. Então a gente tem toda uma atenção nesse lado, como também o apoio pedagógico e social. A gente trabalha muito com a reconstrução de histórias. Nunca é tarde, né? Para a gente poder criar novas perspectivas, novos planejamentos profissionais e pessoais. A necessidade de trabalhar aparece como a principal causa para a interrupção dos estudos. Foi o que aconteceu com o Lucas, que agora voltou para a sala de aula. Comecei a trabalhar muito cedo, entendeu? Aí tive que parar. Não tem como, é difícil, é bem difícil. Lucas é um dos alunos de um projeto de uma parceria da FIJAM com o SESI e com o SENAI. Aqui, além de concluírem o ensino médio, os estudantes fazem um curso profissionalizante e recebem acompanhamento pedagógico. Uma rotina pesada, mas que pode ser superada. O exemplo vem do próprio professor, que já precisou se dedicar muito até se formar. Eu tinha que sair de casa às 5 da manhã e chegava em casa a 1 hora da manhã todo dia. entre faculdade, trabalho, rotina de viagem por conta de trabalho. Então, espero que isso também sirva para eles aí como motivação, inspiração, para que eles não desistam, para que eles não parem, que sempre é tempo. O tempo vai passar de qualquer jeito. Então, é melhor que passe com cada um se qualificando, buscando aperfeiçoar seus conhecimentos da melhor forma possível. A primeira lição para quem abandonou os estudos é de que sempre é possível começar de novo e evoluir profissionalmente. profissionalmente.